Boa noite, meu nome é Mônica, eu sou do Rio de Janeiro, sou servidora pública aposentada. Eu tenho hipermetropia, já comecei a desenvolver hipermetropia depois dos 40 e já estou com 5,5 graus e eu já estava totalmente dependente dos óculos e o oftalmologista tinha me incentivado a cada vez mais usá-lo, porque isso ia proteger minha vista, mas não era isso que eu estava percebendo, porque dos 40 até hoje, que eu tenho 58, eles subiram muito, o grau vem subindo muito. Então, eu, no ano de 2020, a minha irmã, minha irmã Carmina, apresentou para mim os vídeos da doutora Tatiana Gebrael, apresentando o método natural da visão. Aí eu fiz até naquela época o curso gratuito e já comecei, e tirei o óculos, comecei a não levantar da cama e colocar os óculos, tirei, tirei óculos de escuro e já comecei a fazer alguns exercícios que ela já ensinava ali, né? Mas era pandemia e nós acabamos não entrando no curso Olhos de Águia. Quando foi esse ano, janeiro desse ano, novamente minha irmã Carmina me mandou a propaganda, o anúncio de que teria um curso gratuito, aí eu entrei, comecei e depois entrei, graças a Deus, no curso Olhos de Águia e comecei a fazer os exercícios religiosamente, fazer tudo que é ensinado nas aulas e hoje, graças a Deus, eu já vejo, já vejo bem melhor. Antes eu não conseguia ver os preços no supermercado, naquelas gôndolas do supermercado, eu não conseguia ver. Eu já não estava vendo mais nitidamente o rosto da minha filha, do meu neto e hoje eu já vejo. Eu já vejo os preços do supermercado, eu vejo o rosto com bastante nitidez da minha filha, vejo, me sinto enxergando bem para perto e para longe, já vejo as notinhas do supermercado, eu já consigo lê-las. A minha sensibilidade à luz acabou, não tenho mais, graças a Deus. E percebo que eu estou lendo melhor, sem óculos, para perto, vendo para longe e eu tenho muita confiança de que eu ainda irei melhorar mais, que eu terei muito mais ganhos na minha visão. Porque, na verdade, nós estamos há só três meses fazendo o exercício. Eu irei continuar, ser perseverante, fazendo exercício até eu chegar aos meus objetivos, que é diminuir o grau da hipermetropia, cada vez mais utilizar, cada vez menos utilizar o óculos. Então, agradeço muito à doutora Tatiana, à equipe e recomendo a todos a serem perseverantes, que aí conseguiremos nosso objetivo. Muito obrigada.